Pode não parecer, mas estes números são significativos na justiça. Somente em julho, os casos não processuais, aqueles que não estão em julgamento, o centro conseguiu conciliar 34 das 50 pessoas que procuraram este serviço. O que atende não somente a parte processual, mas como também a pré-processual, que é voltada ao cidadão. Aqui se faz não somente mediação, mas a conciliação. É um espaço do poder judiciário que se busca que o cidadão tenha acesso fácil à justiça. Além dos processos, o que a justiça tem visado é o atendimento junto ao cidadão pré-processual. É onde a justiça consegue se aproximar mais do homem na sua vida cotidiana. É um atendimento ao cidadão que ele não está abrangendo somente a pessoas físicas, mas também as outras pessoas ou as jurídicas, seja microempresa ou de grande porte ou de pequeno porte. A justiça está sempre em busca da verdade. No caso das conciliações, cada lado tem a sua própria verdade. Por isso, o único jeito é cada um expondo suas dificuldades para se chegar a uma solução que nem sempre está muito clara. Ou seja, é através do diálogo. Se ele quiser vir com o advogado, nada impede. Mas aqui independe dele estar ou não assistido pelo advogado. O que se busca nesse pré-processual é que haja um maior diálogo entre as duas partes e que elas mesmo consigam chegar na resolução das suas divergências, dos seus conflitos.